A paz do Senhor, povo de Deus, meu nome é Marcos Rogério, estamos iniciando aqui mais um Enxamas para as Nações e eu queria deixar uma palavra muito séria aqui, que muitas pessoas falam que é o mal do século, a depressão como sair da depressão, talvez você não esteja em depressão, mas conhece alguém muitas pessoas tem sido levado ao suicídio, porque não sabe o que fazer na hora da depressão porque entraram nessa depressão, então, como vencer a depressão? Eu queria deixar aqui cinco pontos e pegue aí seu lápis, caneta, anote, faça para alguém eu queria deixar aqui, primeiro, como vencer a depressão? Tire suas expectativas de pessoas, ei, essa pessoa que te frustrou Deus usou ela para te amadurecer você foi traído, o seu mestre também foi traído as suas expectativas foram frustradas, porque você depositou suas expectativas em pessoas e pessoas são falhas, pessoas são decepcionantes ei, você está nesse quarto aí, porque você colocou a sua expectativa num homem, numa mulher, numa pessoa coloque as suas expectativas em Deus Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia Deus é o teu ajudador ei, Deus não te chamou para estar aí agora trancado você está com remédio na mão, está com essa corda quase no pescoço com essa arma se preparando para se matar e Deus está dizendo, ei, coloque as suas expectativas em mim eu que te criei, antes de você chegar no ventre eu te escolhi eu te escolhi e não te escolhi para você estar onde você está agora ei, você pode vencer essa depressão sua expectativa em Deus, você foi eleito antes de chegar no ventre Efésios 1, 13 e 4, ele me elegeu antes da fundação do mundo você foi eleito por Deus segundo, se ame e se cuide ei, a pessoa que te machucou está bem e você está aí jogado se ame se cuide ei, para quando a outra pessoa chegar para quando chegar alguém que Deus vai mandar para você você vai estar se amando e se cuidando ninguém vai querer uma pessoa que está aí jogado você é a imagem e semelhança de Deus tem um Deus sentado no trono de glória que é a sua cara e você foi chamado por Deus, não é para estar aí se ame se cuide levanta dessa cama saia desse chão tome um banho se arrume levanta a cabeça sacode a poeira e dá a volta por cima você é mais que vencedor você nasceu para conquistar terceiro fale com a sua alma ei dê uma ordem para a sua alma aquieta-te minha alma o salmista do salmo 42 porque te perturba dentro de mim minha alma aquieta-te converse com a sua alma não deixe a sua alma te dominar aquieta-te minha alma porque te perturba dentro de mim eu ainda o louvarei ao meu Deus eu ainda o louvarei ao meu Senhor eu não sei o que você está vivendo mas diga-se para você eu ainda louvarei ao meu Senhor é tempo de você se levantar é tempo de você se ungir se perfumar como Davi fez Davi atravessou um momento horrível o filho estava doente ele orava e jejuava e clamava mas o menino morreu quando vieram dar notícia ele podia estar em depressão como você mas não ele se levantou tomou um banho trocou as vestes se ungiu e foi adorar a Deus e como a reação dele foi diferente naquele ano Deus deu Salomão a quem Deus amou ei mude a sua atitude e você vai ver o que Deus vai fazer ainda esse ano solta essa arma solta esse remédio solta essa corda não pule de lugar nenhum ei não acabe com a sua vida olha para a sua família seus filhos precisam de você tem pessoas que precisam de você o que você está vivendo é só um momento e vai passar vai passar já está passando já passou hoje é o dia que Deus está quebrando essas cadeias Deus está quebrando essa algema Deus está quebrando esses ferrolhos hoje da depressão e do suicídio e te levantando está te restaurando está colocando um anel no seu dedo te colocando roupa nova e está ei Deus não vai servar o bezerro para você porque o cordeiro foi molado antes da fundação do mundo aleluia se levanta e eu quero deixar a última volte a sonhar volte a sonhar você precisa voltar a sonhar sonhe é um casamento? sonhe família? sonhe ministério talvez você caiu talvez você é um obreiro ele está caído volta a sonhar obreiro volta a sonhar pastor volte a sonhar minha irmã volte a sonhar você é um profeta e está parado você é um levita talvez você está nas drogas volta a sonhar acredite que Deus não deu de restauração você pode com a ajuda de Deus todas as coisas tudo é possível com Jesus através da oração volte a sonhar eu não sei onde você está mas se você voltar a sonhar Deus é um Deus que realiza sonhos e a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira os melhores salmos de Davi foram salmos depois da queda ei ah se você soubesse o que Deus quer fazer através de você e em você volte a sonhar e a minha oração é que Deus hoje te levante te tire dessa depressão e te livre de um suicídio tá fique com Deus curta, compartilhe, se inscreva no canal se esse vídeo te abençoou e não esqueça você nasceu para estar em chamas para as nações tem nações te esperando fique com Deus